Foz do Iguaçu, a cidade das diversidades, tradições e da natureza, que encanta, surpreende e apaixona quem passa por aqui. Terra de um povo que trabalha, acolhe e faz acontecer. Parabéns, Foz do Iguaçu, pelos seus 107 anos. Temos orgulho da sua história e dos iguaçuenses. Uma homenagem, Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Trabalho e transparência. Tchau.